Música Teu no beat, já te falei, tamo manda lixa tudo Li mete, li tira, li mete, li tira, hey Tamo manda lixa tudo, tamo manda lixa tudo Tamo manda lixa tudo, tamo manda lixa tudo Tamo manda lixa tudo, tamo manda lixa tudo O reira não tamo entender, falam de mim pra promover É muita luta nessa fama, eu estou preocupado em fazer cachê Chego a ler, o foco é fazer guita até ferver Parar aqui é pra esquecer, porque o nosso objetivo é o orquê E quando temos... Li mete, li tira, li mete, li tira, hey Tamo manda lixa tudo, tamo manda lixa tudo Tentaram tirar o meu foco, mesmo assim eu não me sufoco Querem sempre sujar meu nome, mas nem conheço o nome pro foco Dizeste que não vai bater, estás a dançar então porquê A última se deu um ras, na próxima vou se mimar com Gé E quando temos... Li mete, li tira, li mete, li tira, hey Tamo manda lixa tudo 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 O que é isso? Obrigado.